Pois é, acabou a minha paciência e também de todas as mães que mais uma vez tinha horário com pediatra marcado aqui na UBS Primavera e mais uma vez saem de suas casas hoje com chuva com as crianças e chegam aqui e recebem a informação que de novo a pediatra não veio. Acabou a paciência. Gente, eu tenho aqui, desde 2017 eu estou informando dessa situação à Secretaria da Saúde, três pedidos de providências encaminhado à Secretaria da Saúde dando ciência da situação que acontece aqui na UBS Primavera. A pediatra tem problemas de saúde, tem algumas questões, bom, isso é uma questão pessoal dela eu quero saber como é que vão garantir o atendimento da população. Essa unidade é referência para vários bairros, várias crianças de vários bairros vêm para consultar aqui e chegam aqui e dão com a cara na porta. Então, senhor secretário, ao invés de estar comemorando que agora o senhor é secretário geral de um órgão venha cuidar de Novo Hamburgo e resolver esses problemas de Novo Hamburgo venha garantir atendimento médico para as crianças aqui em Novo Hamburgo porque o que acontece aqui chegou, as mães não aguentam mais e eu também não. Está aqui, três pedidos, uma das respostas é que será encaminhado ao órgão competente o órgão competente é o senhor secretário da saúde que tem que resolver essa situação contratar pediatra e botar para atender. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.